Fala galera, eu sou Miguel, eu sou o Neto, eu sou a Bruna, bem-vindos aonde, filho? Fala o canal? Essentials No! O canal de? Aventuras! Aventuras, vim fazer, no estilo Overland, carro 4x4, acampamento, barracas, geladeiras, estrelhas, passeio, grupo, e hoje é dia de aventura, vim com a gente, nós vamos no mercado. E aí 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 Gabriel, um abraço, hein? Um abraço, Gabriel! Um abraço, meu querido! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos pra lá! Vai correndo pela água, vai! Aqui ó, ó, tá rodando! Olha a moeda que fica vendo aqui! O que é que você quer dizer? Aqui ó, vai! Gente, os amigos almoçaram o show de pan, estão comendo aqui ainda, né? E a gente trouxe o hambúguerzinho do Melk, olha que coisa mais querida que a chefe Bruna preparou aqui, olha! Kit hambúrguer, 5 pães, 5 carnes, eu referi 35 reais, tá aqui embaixo! Segue lá, açougue do Melk, tem promoções, tem almôndegas, tem kit espetinho, tem um monte de coisa boa! Tem que ir lá, meu amigo! Vai, vai! Vai, vai! Força! Força! Calma para o lado! Calma para o lado! Calma para o lado! Calma para o lado! Calma para o jacaré de bike agora! Calma para o jacaré de bike, vai! E aí, galo, velho! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, agora o sol já saiu, né? Tomei um banho de marra, porque não estamos chegando. Mas tá bom, vai brincar com o Miguel. Tomei banho com o meu filho, tinha que tomar banho com ele, né? E agora ele já tocou de roupa, tá aqui, ó. Tá mais quentinho, não tava frio, né, filho? É. Pode tá quentinho, não pode molhar o pé, tá? Mais pra trás aqui, ó. E agora vai sair um café. Ah, que coisa boa. Tava só pelo café, o café quentinho. Tomei um bolinho. Tá tudo meu guarda de roupa trocada, menos eu. Vou trocar de roupa também, pra ficar mais quentinho. Né, Miguel? Tava legal? Tava legal. Testando o café que o Paulo trouxe aqui, ó. Cambraia. Se for bom, patrocina a gente. Se não for, vou falar, hein? Aí. Ai, meu chapéu. Olha, não tá segura, Paulo. Aí, Cambraia é sabor tradicional brasileiro. Vamos ver se é... É Minas, é de Minas. Aí, ó. Ah, ah, só por essa hora, né, Paulo? Só pelo café. Só pelo café. O cheiro tá muito bom do café. Cheiro tá bom. Meu chapéu. Essa flor. Maravilha. Feliz? Meu chapéu. Não manda a escolha Minha primeira é uma primeira qual que precisa acredito que ter a essa cor É, meus amigos queridos, já tomamos um cafezinho agora aqui, a boninha tá com um pouquinho de cólica, então tá dentro do carro com a bolsa de água quente, e o Miguel já conseguiu molhar a calça, a jaqueta, a roupa toda de novo, legal, cara, o lugar é muito calmo, é uma vila de pescadores, provavelmente por aqui, né, é difícil passar alguém aqui, passou dois carros o dia todo, passou um casal a pé de senhores, oferecendo até peixe, se a gente queria, e é uma imensidão de natureza, né, o lugar é muito bonito. E aqui é a nossa querida ilha, onde eu, a Bruno e o Miguel nascemos, né, somos manezinhos da ilha, do centro de Florianópolis. O Miguel nasceu no hospital universitário. Vou mostrar pra vocês aqui, isso aqui são boias, né, lá, ó, não sei se vocês conseguem ver, são fazendas de mariscos, aqui, tem algumas coisas que eu vou mostrar pra vocês, ó, tem um pouco de mariscos. É fedido, né, meio chapéu. E aqui é onde o vento faz a curva, ó, temos essa proteção aqui, hoje a direção do vento, né. Então estamos protegidos, agora afinal de tarde a tendência era baixar mais ainda, mas, até então, estamos protegidos. Ó, que bonito. Tem um costão, ó, dá pra ir pelas pedras, muito legal. Lá é praia do sonho, pra lá é praia do sonho. Olha lá, tem um trapiche. Tem umas praiazinhas desertas pra lá, ó, lá tem algumas casas na beira da praia. Muito legal. Aqui também nós temos próximos da Ponta do Papagaio, que é um lugar muito bonito aqui na Palhoça, tá? Agora eu vou voltar. Lá vem o meu filhão. Meu chapéu. Meu chapéu. Quanta concha aí, vamos mostrar. Caramba, meu, caramba. Vai ser um ótimo catador de conchas. Final de aventura, hoje foi aqui, na Praia Daraçacuba, com essa galera aqui, linda do meu coração. Muito obrigado pelo convite, por inspirarem a gente, pelo almoço e pelo café da tarde, de lhe curioso. É sempre bom estar com vocês. Tudo de bola. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado da aventura de hoje. Um dia diferente pra gente, na praia, né? E quero convidar vocês, se você não é inscrito, inscreva-se e ative as notificações para saber como tem vídeos novos e dados importantes pra vocês. É isso aí, galera. E mais, eu sou o Neto. Eu sou a Bruna. Eu sou o Dedão. E até a próxima aventura! Aê! Bora! 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 Bora pra casa! Bora pra casa, agora que acabou lá. Bora tirar a areia. Bora! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri